E aí galera, bora lá mais uma partida aqui de TDM no Black Ops 3, e aí Mike, tudo bem? Tudo certo, Alan, que loucura, assim, aquele delayzinho básico, mas nada que atrapalhe, né, velho? Nada, nada que... Ô, foi, hein? Esse mapa, velho, ele é especial, velho, sabia? É porque ele é toda uma combinação, né? Você tem toda a razão, né, que loucura, hein? Muito obrigado, Alan, muito obrigado. Aqui, ó, quer uma dica? Você quer uma dica? Eu quero uma dica, velho. Se você quer uma dica, anda com o time, velho, anda com o time, velho. Ó, tá todo mundo aí, ó. Tipo, se morre um, pelo menos morre tudo, tá ligado? Aham. Eu fui, hein? Esse é o tal ousado. Ih! Aí, ó, eu fui, ó, não, mas eu fui a isca, tá ligado, velho? Eu fui a isca, faz sentido, velho. Ó, o cara levou três ali, mas eu fui a isca. Beleza. Ó, tem cara aqui, hein? Tem cara aqui, velho. Aqui! Toma, palhação. Pensando que é o quê? Que isso, rapaz? Gente, gente, gente. Ah, olha, todo mundo vê ele. Eu precisar erguei o volume do meu fone aqui, Mike. Sério? Não estou escutando passos, gente. Não estou. Eu também não escuto nesse jogo, velho. Acho que nem existe passos, todo mundo voa, né? Grande, Mike, olha. Cadê, cadê, cadê? Aqui! Eita, porra! Essa porcaria, velho, boa. MP3 down? Oi? Eu derrubo MP3 down. Sério? Pega. Pega invadindo lá, velho. Pô, Alan, pega o MP3 do chão, velho. Está cheio de músicas boas, velho. Sério? Tem aqueles MP3 aqui? Tem uma banana, mas sério? Sério? Sério que tem o meteoro da paixão. Meteoro insano da paixão. Ó, vai vir aqui, galera. Falei. Toma. Para de fazer ouvir que eu não consigo jogar, velho. É o mula mesmo, velho. Esse é o tal do mula. Ah, e no hipfire aí, bol... Nossa, tem mais um? Ah, por trás, velho. Ué, mas tem dó do mula, velho? Eu não tenho nem um pouco de dó do mula, galera. Não tenho. Nossa senhora, velho. E tem gente que tem dó do mula, né, velho? Que loucura, né? Com certeza, né, velho? Ah, sai de mim, rapaz. O Alan fica fazendo dar risada e eu não consigo jogar, gente. Aqui, aqui, eu estunei. Boa. Você estunou? Vai que eu tô junto, velho. Confiando, velho. Ih, os caras tudo mortos, hein, velho. Tudo morto? Aqui, ó, aqui vai vir, ó. Só espera. Boa. Aquela plaquinha que fica se mexendo lá, ela meio que engana você. Não. Boa, a Hellstorm salvou, velho. Tô começando a prevalecer aqui, ó. Olha. Sério? Com certeza. Tem um cara que tá parado aqui, velho. Eu vou aproveitar ainda. Tá parado nada. Tava camperando, velho. Nossa, que... Esse é o tal do mula, hein, galera. Não tenho dó do mula. Nunca tem a dó do mula, gente. Nunca tem. Hostile UAV above. Toma! Boa. 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 Que isso, velho? Nossa, isso é prevalecido, vai prevalecer. UAV. Preciso para o desenvolvimento. Boa. Tem mais, tem mais. UAV de novo aqui, ó. Em cima do outro, velho. Opa, me salvaram aqui, hein. Não, não, não. Boa. Nossa, velho. Eu mitei no Gravity Spikes aqui agora, hein. Eu também, velho. Deu uma prevalecida monstra ali. Oh, o cara aqui, velho. Ah, assiste não. Não quero assiste, gente. Granada, cuidado. Boa. Consegui. Ah, tem gente no spawn, velho, matando tudo, velho. Você viu? Velho, eu tava a 0 barra 6, agora eu tomava o barra 8, velho. Caraca. Prevaleci hard aqui, hein. Muito, muito. Calma. Tem gente lá atrás do nosso spawn, velho. Ou mudou o spawn. Mudou, velho. Mudou, velho. Que isso? Tinha uma posição, eu levei dois. Mudou o spawn, velho. Mudou o spawn, velho. Corre, corre, velho. Não, rapaz. Que que... Nossa. Mudou o spawn. Ih, eu tava dando linha das cobras. Fala sério, velho. Vem com sua bosta. Weird Spikes, velho. Boa. Eu uso, mas eu me irrito, galera. É aquela coisa, né, galera. Quando é bom pra você, né? Ah, que coisa ridícula, velho. O que aconteceu? O camperzinho deitado no meio do mato, velho. Ah, não, velho. Aí não. Aí, olha, a escória, né, velho. Isso é escória, velho. Sim, doido. Aqui não tem nada. Opa. Trouxa. É. Por que que, às vezes, eu não consigo dar o dash, aquele dash que ele vai rápido, vai pro chão? Tem a barrinha, né, velho? Warfighter, KO. Essa barrinha que aparece no meio da tela quando você dá ele. Deixa eu ver. Toma. Ah, droga. É, galera, essa partida tá um tanto quanto esquisita, né? Porque a gente tá bem, mas ao mesmo tempo não tá combando, né, velho? Não tá combando, ó. O que você tá fazendo aí, Mike? Eu tô matando ali inimigos, né? Sai, velho. Tô matando inimigos. René! Opa, gravity spikes on, hein? Com certeza, né, velho? Opa, opa, alguém mata pra mim. Uh, double kill, rapaz. Velho, eu tô pegando o esquema do gravity spikes, hein? Eu também tô pegando, hein, velho? Daí lança o jogo e muda tudo, né? Ah, que louco. Ah, que mentira. Ah, olha essa spawn, velho. Que que é isso, rapaz? Nossa, eu nasci na frente do inimigo, velho. Na frente do inimigo, velho. Não, não, já aconteceu isso comigo aí várias vezes também. Olha isso aí, ó. Olha isso aí, ó. Eu acabei de nascer. Olha o outro também nasceu. Nossa, eu nunca entenderei se... Respound, respond, né? Mas a partida foi boa, velho. Diga-se de passagem. Eu tava 0,6, consegui recuperar ali, ó. Partida da recuperação, né, galera? Todos tem que ter um bom dia, né? Com certeza. Ah, isso dá valor, velho. Isso dá valor, velho. Isso dá valor. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Falou. Falou.